De o azul do céu escurecer E alegria na terra fenecer Não importa, querido Viverei do nosso amor Se tu és o sonho dos dias meus Se os meus beijos sempre foram teus Não importa, querido O amargor das dores Desta vida Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E a teus pés esparramar Não importa os amigos Jesus, crenças de castigos Quero apenas te adorar Se o destino então nos separar Se distante a morte te encontrar Não importa, querido Porque morrerei também Bem Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E a teus pés esparramar Não importa os amigos Jesus, crenças de castigos Quero apenas te adorar Quando enfim a vida terminar E dos sonhos nada mais restar No milagre supremo Deus fará no céu te encontrar Não importa, querido Meu mundo caiu e me fez ficar assim Você conseguiu e agora diz que tem pera de mim Não sei se me explico bem, eu nada pedi Nem a você, nem a ninguém, não fui eu que caí Sei que você me entendeu, sei também que não vai se importar Se meu mundo cair, eu que aparenta levantar Se meu mundo caiu e me fez ficar assim Meu mundo caiu e me fez ficar assim Você conseguiu e agora diz que tem pera de mim Não sei se me explico bem, eu nada pedi Nem a você, nem a ninguém, não fui eu que caí Sei que você me entendeu, sei também que não vai se importar Se meu mundo cair, eu que aparenta levantar Se meu mundo caiu e me fez ficar assim Se meu mundo caiu e me fez ficar assim Eu aqui, eu aqui, vou ser longe de mim, de mim Oh, quem se vai? Saudade vem e fica perto Saudade e resto de amor, de amor que não deu certo Samba triste Samba triste Que antes eu não fiz Só porque eu sempre fui feliz, feliz Agora eu sei que toda vez que o amor existe Há sempre um samba triste, meu bem Samba triste Samba que vem de você, amor Samba triste A gente faz assim A gente faz assim Eu aqui, eu aqui, vou ser longe de mim, de mim Você longe de mim, de mim Alguém se vai, saudade vem e fica perto Saudade e resto de amor, de amor que não deu certo Samba triste Samba triste Que antes eu não fiz Só porque eu sempre fui feliz, feliz Agora eu sei que toda vez que o amor existe Há sempre um samba triste, meu bem Samba que vem de você, amor Samba que vem de você, amor Samba que vem de você, amor Quem quiser encontrar amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar Amor Quem quiser encontrar amor Vai ter que pede amor Vai ter que chorar Amor Que pede amor Somente a morade chega Pra gente Pra gente que acredita Pra gente que acredita E não se cansa de esperar E lisa E lisa E lisa Então sofrindo Minha gente vai cantar Tristeza vai ter fim Felicidade vai ficar Amor Que pede amor Somente a morade chega Isso Que pede amor Que pede amor Que pede amor Somente a morade, animam Bebe amor Vai ter que esperar Bésame, bésame mucho Como se fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte otra vez Bésame, bésame mucho Como se fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Alguém me disse Que tu andas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, 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 bésame mucho Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar. E a tardinha, o sol corrente, deixa sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno cantor, ao te beijar. Ficou perdido de amor, e hoje vive a murmura, só a ti. Copacabana, eu hei de amar. Ri, podes rir, não faça mal, todo amor afinal. Deixa um peito sangrando, um coração chorando, alguém se lamentando. Ri, quanta gente infeliz. A sorrir ninguém diz, leva a vida cantando. A própria dor negando, o seu amor calando. Somos todos nós, falseando a voz, e a plateia chora rindo. Somos todos nós, falseando a voz, e a plateia chora rindo. Ri, quanta gente infeliz. A sorrir ninguém diz, leva a vida cantando. A própria dor negando, o seu amor calando. Somos todos nós, falseando a voz, e a plateia chora rindo. Somos todos nós, falseando a voz, e a plateia chora rindo. Somos todos nós, falseando o teu amor calando. Somos todos nós, falseando a voz, e a plateia chora rindo. Somos todos nós, falseando a voz, e a proteção de água. Somos todos nós, falseando o teu amor calando. Era a hora de ir Depois que sabe Que tristeza haveria Foi bom separar Os meus olhos dos céus Do meu olhar O poder do teu olhar Ah, não faz mal a distância Ah, não faz mal a saudade Hoje é melhor eu saber Que você não sofreu Se eu sofrer não faz mal Ai, nasceu no sofrimento Na esperança e no amor Nasceu de mim A canção dos seus olhos Ai, nasceu no sofrimento Nós esperamos e no amor Nasceu de mim A canção dos teus olhos A canção dos teus olhos A canção dos teus olhos Minha vida Era um palco iluminado Eu vivia vestido de dourado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guisos falsos Da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas Entre as palmas febres Dos corações Meu palacão No morro do salgueiro Tinha o cantar alegre De um viveiro Foste a sonoridade Que acabou E hoje Quando o sol A claridade Formeu um palacão Sinto saudade Da mulher Bomba rola que voou Nossas roupas comuns Dependuradas na corda Com bandeiras agitadas Parecia o estranho Festival Festival Festa dos nossos tracos Coloridos A mostrar Que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco Era sem trinco Era sem trinco E a lua furando Nosso zinco Salpicava de estrelas Nosso chão Tu pisavas nos astros Distraída Sem saber Sem saber Que a aventura Desta vida É a caporocha Luar E o violão Tudo Que a hora Peas De este Te cada Seis Te Te Eu sei e você sabe Já que a vida quis assim Que nada neste mundo Levará você de mim Eu sei e você sabe Que a distância não existe E todo grande amor Sorrei bem grande se for triste Por isso meu amor Não tenha medo de sofrer Pois todos os caminhos Me encaminham para você Assim como o céu Só é belo com o ar Assim como a canção Só tem razão sem se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como o poeta Só é grande se sofrer Assim como viver Sem ter amor não é viver Não há você sem mim Eu não existo sem você Não há você sem mim Não há você sem mim Assim como o oceano, só revelo com o luar Assim como a canção, só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem, só acontece se chover Assim como poeta, só é grande se sofrer Assim como viver, sem ter amor não é viver Não há você sem mim, eu não existo sem você